Música Olha uma distancinha longe Pio Chegou no ponto final Chegou numa avenha de novo É bom, cansou Olha Essa aqui é a carrada de cebolinha Que o Pio foi buscar na outra horta ali Olha E aqui vai plantar nesses canteirinhos tudinho Aqui ó Do meu lado direito na Elson A esquerda Pio É isso mesmo, estou de volta Pessoal, há quanto tempo O pessoal estava me cobrando aí Marcos, até me mandando mensagem no Whatsapp Marcos, você sumiu, não está gravando Uma correria danada Na minha vida por esses dias Eleição, trabalho fora da horta Fazendo um monte de coisa Mas enfim, estou aqui ó Estou de volta nesse solzão aqui E no meio da horta Onde eu gosto de estar E mostrar para vocês Primeiramente Quero agradecer a todo mundo Pelos 60 mil inscritos Que pegamos Batemos essa semana Estou aqui por vocês hein Valeu De coração Então Vamos embora para mais um vídeo No nosso canal Falar com o Pio Calor hoje hein Pio Ah mas é assim mesmo Com água fria só falta a rapadura do norte Ah só falta a rapadura Rapadura agora caiu bem Ah é? Gosta de rapadura então É bom Não é dura mas é gostoso demais Com farinha seca eu sou o Pernambucano valendo Rapaz, rapadura com farinha seca Pio Os canteiros aqui o senhor fez no tobata Fiz aí eu faço mesmo isso aqui Fez no tobata e agora vai plantar a cebolinha A cebolinha Daqui a três meses nós já estamos passando ela no dinheiro É Ó que bom hein Fica bonita igual aquela lá ó Aquela tá boa de coisa Essa daqui? É Pio E ela florou bastante hein É o tempo dela sabe É o tempo dela flor Tem dois tipos Essa flora Tem outra que não flora De jeito nenhum É aquela raiz Essa é fina Essa é a fina Essa é a fina Certo Agora tem da grossa A grossa ela não flora não Que nem essa não Mas essa daqui Essa aqui é tipo uma madeira Tá vendo? Ó Isso aqui é madeirinha ó Ela não tem olho Ó É madeira O que brota é essa aqui ó Essas aqui brotam Certo E aí Pio Não seria melhor então Separar elas da outra Ou ela não interfere em nada? Come tempo Ah come tempo Aí não pode não É Ficar mexendo um por um Porque essa aí ó Essa aqui Você planta Que nem tá aqui né Essa aqui ela não vai pra frente Ela aqui ela morre Faz que nem essa Ah ela seca e morre É seca e morre E essa aqui não tem Essa cabecinha Ela aqui sobe Ah então não vale a pena O tempo né O trabalho que vai ter pra tirar Demora muito Tá certo Aí é assim Essa é a verdura boa Se não vender Muda pra outro lugar Muda pra outro lugar Eu ia perguntar isso agora Pio Isso daqui você tirou da roça mesmo Tirei Fui buscar lá na outra Do outro lado Do outro lado Pronto aqui ó Aqui eu arranquei Dois canteiros Já vai dar pra plantar dez Tá vendo ó Olha Dois canteirinhos que você tira de muda Planta dez E tem outra carrada lá Dá pra ir mais um em cinco Uns quinze canteiros É Pio E aí então Muda aqui de cebolinha O senhor nunca compra Sempre tira da roça Aí vem e compra fora Ah é Compra fora Mas compra do cara Que tira da roça É da roça Você não pega a bandeja lá Não Não é bandeja não Não né Não É tipo aquela Se arrancar ali Ela só dá dois canteiros Pra plantar aí É né Aí Essa aqui que tá mais Mais formada Ela dá Aqui é uma torceira Tá vendo ó Ah tá Vamos ver a torceira Aqui ó Isso aqui é uma torceira Uma torceira dessa Pio Quantas mudas o senhor faz? Tá vendo aqui ó Aqui eu vou plantar de muito Ó Cinco tá vendo ó Cinco Uma torceirinha daquela ali Deu cinco É Dá uma carreguinha É Por isso que rendo Tá vendo ó Aí aqui Se quiser daqui a No máximo Oitenta dias Tá boa Tira Aí Aí meu amigo O bom é aqui ó Couve Couve Essa época tem bastante hein Pio Tem O pessoal tá plantando bastante couve Isso aí é bom sabe por quê? Você passa Você colhe hoje Amanhã já tem de novo Amanhã já tem de novo já E Pio Aproveitando o deixa Que o senhor falou da couve Vocês adubam a couve com o que aqui? É Adubo normal mesmo É Ureia ou Concentrado 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 Tá certo E aqui é fácil de De adubar ó Essa coisa da turinha aqui ó Saia do banho Pé por pé Pé por pé E vai que vai O taião grande de couve hein Pio É Vende bastante né Todo dia nós tiramos 15 dúzi 15 dúzi todo dia Todo dia bem cedo Rapaz é Aí é que é assim Graças a Deus Eu vou subir ali Eu vou pegar outra carrada de cebola Pra fechar aqui Tá certo Pio Eu vou acompanhando o trabalho aqui de vocês Daqui a pouco eu tô voltando Já com o Valeu Pio A plantação de cebolinha ó Tem uma Uma cabeça Na ponta Vamos saber um pouco aqui Do rapaz que sabe tudo Manja tudo Naelson Obrigado por me receber aqui Valeu Naelson Pernambucano De São Bento do Una São Bento do Una Ó Naelson Vamos contar pra nós aqui Por que Essa cebolinha Tá com essa cabeça Aqui ó Na ponta Sabe me dizer? É porque Tá no tempo dela Se sair essas cabeceiras Essas cabeças na Suia né Ela tipo flora né É Aí fica assim Aí já tá saindo Já o tempo dela ficar assim É Sempre nessa época Fica assim Fica Aí fica ruim de colher né Fica ruim de colher E Nelson Não atrapalha você plantando ela Você ranca isso daí Não ranca Não Quando nós vai colher Pra fazer maçaria Nós ranca né Essas cabeceiras Ah tá Pra plantar não ranca Mas pra colher sim Aí nós tem Quando nós vai plantar agora Como nós tá plantando Nós plantamos bastante Porque senão ela morre né Tá certo Plantar dois talos E por que planta assim Deitada É Conforme nós plantar aqui Ela quando pega Ela fica em pézinha né Fica bonitinha né Assim é só Mais fácil pra plantar É Tem gente que planta em pé Meio Ainda Se plantar em pé Ainda fica fazendo isso assim Aí demora mais né Aí o patrão já Fica como E assim você Você é mais rápido Mais rápido É Boa Nelson Nelson Quanto tempo na profissão? Eu? É Sete anos Sete anos de agricultor Você é novo Quantos anos? Eu tenho vinte e cinco Vinte e cinco anos? Tá novo demais Cheguei aqui Começou com dezessete anos Dezessete pra dezoito Isso E você chegou aqui Nessa época também? Eu disse boleiro Ah boa Nelson Resumindo Quer mandar um abraço Pra alguém aí Pessoal de São Bento Tá assistindo hein Um abraço lá Pra minha família Lá de São Bento Viu também Viu? Não vamos fora Aí Piu Aqui tá um exemplo Que você me falou É Da que dá cabeça E aqui não dá cabeça Essa aqui Essa mais vinte aí Não dá cabeça É Já aquela outra lá Daquilo eu tô plantando lá Aquela ali tem cabeça Olha E Piu Realmente Ela é mais grossa mesmo É Ela é mais grossa Essa outra é mais fina Olha Agora O matinho que empestou a chaca Aqui sabe qual foi? É Esse aqui ó Essa é a Lozma Qual é aqui Piu? Isso aqui? Isso aqui é a Lozma Olha Isso aqui empeste os canteiros Isso aqui ó Olha o tamanho das rozes ó É difícil até de puxar Qual é o nome disso Piu? É Lozma Lozma? Bichinho Rapaz E como faz pra tirar Piu? Tem que Quando passar a tua bota Juntar com o gancho Aí você tira pra fora Não tem veneno que mata não Tem não Seca a foinha Seca a foinha Mas ela Fica verde Eu acompanhei o Piu até aqui ó Onde ele tá tirando As mudas de cebolinha Da horta Que é próxima onde ele tá plantando Piu a cebolinha quando é pra muda Não limpa os canteiros né Por isso que tem muito mata Não precisa limpar não É E aqui Piu Vocês compram assim por canteiro? É por canteiro Por canteiro Antes que foi pagado Seiscentos nesses dois Seiscentos reais Dois canteiros Dois canteiros Olha Carinho hein Piu? É claro É que nessa época A cebolinha dá um preço né Dá Dá um preço alto E é porque é pra muda É né Pra muda é barato Agora pra tirar Mesmo se ela estivesse boa Valia mais Valia mais É Porque pra muda Ela não tem que pra tirar Tá falando Aí dá assim mesmo Piu e aqui no carrinho Tem um esquema Que você pôr aí Piu e senão não cabe nada Ah é? É Vamos ver se Fazer um quadrado aqui Ah Aí vai bastante E aqui o senhor Que arrancou da terra também? Foi Então o cara Vende o canteiro Trezentos contra o canteiro E você vem Tira Leva E leva E aqui ele só Vende a terra É né Aqui tem muito disso né Tem Tem Aqui ó Cebolinha pra muda Não sei se você quer fazer Uma carrada E você não leva nada Tem que saber Chama uma carrada Fio É a carrada É É É É É É É É Carada Nossa Demônio é fecho É carrada Cabe bastante mesmo hein Pio Cabe Cabe bastante Tem que saber fazer Se ela não Não leva Muito Não leva Para E aí 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 Tá fazendo um redemoinho aí Fazer um bem bolado aqui, senão não vai Mais um pouco, ó Eita, dá, dá Agora é levável, muito pesado Nada, tranquilo É, tranquilo Mas o cabo tem que ter as mães, senão... Tem, e andar no meio da roça também não é fácil, né? Não Não é, não Cabe mais aí, Pio Cabe Falou que vai levar esses dois aqui A torceira Carrada, né? É Uma boa E olha, o dia 1 E olha, o dia 1 Ficou alto E vamos embora Passa na ponte, Pio Passa Rapaz Aqui vai ser danado, hein Essa roda do carrinho tá meio torta aí, Pio Passa Vamos embora De longe pesa, Pio Pesa Olha a distancinha longe, Pio Chegou no ponto final É bom Cansou Ó Essa aqui É a carrada de cebolinha Que o Pio foi buscar na outra horta ali, ó Que aqui Vai plantar nesses canteirinhos tudinho E aí I Legenda Adriana Zanotto